O que é o maior goleiro do Brasil? Marcos! O que é o maior goleiro do Brasil? Marcos! Aí Marcão, sua homenagem está aqui o Marcos Luiz. 40 dias, nasceu campeão. O que é? Somos nós. Olha aí, meu. Acorda? Acorda? Vamos? Vai Marcão. Beijo, você merece. Isso aqui é pouco. Marcão, estamos aqui para proteger seu evento, que já é um sucesso. Você foi o melhor goleiro que o Brasil teve. E o Palmeiras deve muito a você. E você vai estar sempre na lembrança do torcedor palmeirense. Quanto tempo a senhora está na fila? 15h da tarde. E a senhora não vai embora até o fim? Você vai pegar o autógrafo? E se ele não puder dar o autógrafo? Dar o autógrafo foi no código. Respeitar. O que você acha da organização? Péssimo. Podiam ter dado senha para todo mundo que comprou o livro e só entrava quem tivesse a senha. O que é o Marcos para o Palmeiras? Limitar. Limitar o número de livros que eles venderam. O Marcos não é só para o Palmeiras. O Marcos é para o Brasil inteiro. O Marcos é o ídolo para o Brasil inteiro. Ele é o meu principal líder. Obrigado. Qual é o seu nome? Pode chover, pode molhar. Nós temos barcos, vamos navegar. A maré tá cheia. E o Palmeiras querendo gloriar. São Marcos de palestra, Itália. Humildemente, de oriente, fez a trajetória. Forte e valente, foi persistente, entrou para a história. Palmeiras. Virou um santo com seus milagres e suas defesas. Maior orgulho do nosso Palmeiras. Maior orgulho do nosso Palmeiras. Libertadores. No palestra campeão. Campeão. Melhor do mundo. Na Copa da Coreia e Japão. Valeu, Marcão. Valeu demais. Muito obrigado. Eternamente em nossos corações. O que você está aqui esperando? Cheguei 5 horas, não tinha o livro. Eu fui até o Shopping Morumbi comprar o livro. Voltei para cá e sou o último da fila. Você vai esperar até, se puder pegar o autógrafo, uma hora da manhã, você espera? Espero até as 5 da manhã. O que? Eu sou palmeirense. O livro é sobre o Marcos. Que é o nosso herói. Eu sou o Rafael. E... Quanto tempo você está na fila, Rafael? Quatro horas. Três, três e meia. Quatro horas. E você? Qual o seu nome? Gabriel e estou há quatro horas também na fila. E você? Qual a lembrança você tem do Marcos? 99. Também é o principal. O principal. O que vocês gostam tanto do Marcos? Porque ele foi o maior goleiro do Palmeiras. O maior goleiro do Palmeiras? O maior, melhor. Na hora que você for pedir para ele autografar, o que você vai falar para ele? Eu vou cuidar dele para comer na minha casa. Você está com a cara mais cansada da fila até agora. Quanto tempo você está esperando? Quatro horas. Quatro horas. Vai esperar mais quanto tempo? Quanto for necessário. Por quê? O Marcão vale a pena. O campeão mundial, o campeão do Libertadores. E fora a identidade. Hoje em dia não tem identidade. Não tem jogador que tenha identidade com o time. Teve propósito para ir embora. Eu vou ficar o meu Palmeiras caindo para a Série B. Marcão é Marcão. Qual o seu nome? Benito. Benito Júnior. Enquanto você chegar para pagar o autógrafo, o que você vai falar para ele? Falou, meu, nada vai valer mais a pena do que estar aqui do seu lado e ganhar um autógrafo. Por favor. Na minha camisa também, né? Estou na fila há três horas. Quanto tempo você vai ficar mais? Ficar o tempo que eu preciso. Eu quero ver o Marcão. Ficar o tempo que eu precisava. Só para conseguir o autógrafo, implementar ele. Então eu deixei ele de perto. O que você acha que ele merece esse tempo todo de perto? Por que? Por que? Ele fez muito bom trabalho aqui no Palmeiras. Ele, tipo, deu uma camisa. Deu um amor na camisa. Ele merece todo o amor que a torcida falecida tem e dá para ele. Toda essa munguca, todos os torcedores palmeirenses horas e horas esperando. O que você acha que significa isso? Não sei. O que significa? Sei que coisa errada tem. Normalmente eu e muitos aqui não fizeram essas coisas. Você acha que tem alguém hoje no elenco do Palmeiras que merece o respeito que tem o Marcos? Hoje, no elenco, eu acho que o Marcos Associação está merecendo. Ele, além de ser capitão, dá uma camisa, mexe, dá entrevista sempre. Nunca foge do assunto. Ele, na final da Copa do Brasil, realmente mereceu o carinho da torcida. E também só o técnico, os técnicos que ele foi um dos nossos também merecem. Qual o seu nome? Adolfo. Marcão, hoje passou o Ademir da Guia no coração do palmeirense? Não sei. É uma briga difícil. O que você acha que a torcida está tanto tempo esperando? O que significa isso? Os palmeirenses há cinco, seis horas com o livro na mão, falando que ficam mais três, quatro, esperando. Qual a resposta do palmeirense para a sociedade, para a diretoria, para a imprensa? Eu acho que é o carisma que o Marcão tem com o palmeirense. Eu acho que é isso. Eu acho que é o amor que o Marcos demonstrou pelo clube, que é o amor de um torcedor, como cada um que está aqui na fila esperando há dez horas, tem gente que está aqui. Então, eu acho que é uma maneira que o torcedor palmeirense encontra oportunidade para poder retribuir um pouco daquilo que o Marcos fez pelo clube. Qual a maior lembrança que você tem do Marcos? As duas defesas de pênalti, uma do Marcelinho e uma do Vampeta nas decisões de Libertadores. E a sua? Também. E o Marcos tem ficado no Palmeiras antes de ir para... Em vez de aceitar uma proposta do Arsenal, foi uma prova de amor inestimável. Como você qualifica esse gesto do Marcos? Eu acho que é a prova de amor que juntou o Palmeiras. E também ele não se sentiu em casa quando ele foi até lá e voltou. Eu penso isso também. Uma prova de amor ao Palmeiras, uma prova de amor ao país dele, à família dele também. Quer dizer, ao invés de colocar o dinheiro acima da presença da família, da presença do carisma que ele tinha aqui, a certeza que ele tinha aqui de estar bem ambientado, num clube que o respeita, que o ama, que sempre deu-lhe todas as condições para atuar e que ele colocou no topo do mundo também. O Marcos é o melhor goleiro ou melhor pessoa? Eu acho que ele é a melhor pessoa. Eu não conheço a pessoa do Marcos. A gente conhece a pessoa do Marcos pelo que ele foi na carreira. Mas como ele sempre foi uma pessoa muito franca, muito aberta, muito sincero nas entrevistas, agora tem o livro também que a gente ouve muito dele, a impressão que dá é que não tem como não ser genuíno esse tipo de comportamento. Eu acho até que ele é a melhor pessoa do que o goleiro. Eu acho que agora, depois que ele parou, eu acho que ele é os dois. E a pessoa vai ficar, o goleiro infelizmente tem que parar um dia. Qual o seu nome? Anderson Carvalho. Paulo Pinotti. Por quanto tempo vocês vão ficar mais aqui? Até o final. E aí